Gênesis capítulo 35 Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esau, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquem, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã, nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacuti. Depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes, a terra que dei a Abraão e a Isaac, dou a você, e também aos seus futuros disseram, doutes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. É. Enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já ao ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Midal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve doze filhos. Estes foram seus filhos com Lia, Rubem. O filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel. Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia. Gui de Aser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padarã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manri, perto de Kiriati Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu cento e oitenta anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esau e Jacó o sepultaram. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus filhos com Raquel,